A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos e irmãos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz. Estamos na obra Evolução em Dois Mundos e no capítulo é o capítulo 9 que fala sobre evolução e cérebro. E hoje nós vamos entrar na questão da visão e audição. E André Luiz nos fala assim. O sentido da vista, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição das imagens e dos objetos na retina. Segundo o sistema diotrópico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias óticas, transportando as imagens captadas até a profunder do cérebro, onde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa-as, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência. E é muito lindo esse aspecto da visão, esse aspecto da decodificação daquilo que se vê. A gente não pensa nisso, né? Eu estou vendo aqui dois tubinhos de cola, um com a tampinha amarela, outro com a tampinha azul. E eu não penso no trabalho de elaboração que é essa interpretação. Você automaticamente, você se tornou automático por quê? Porque ao longo do tempo, de tanto ver, tubo de cola, de tanto ver a cor azul, a cor amarela, está fixada na minha mente, né? Esta experiência. É uma experiência. É uma experiência visual. E a mesma coisa nos processos de leitura. De leitura através da visão. Em que, na verdade, aí fica bem mais, é claro, para a gente, a criança, né? Ou o adulto, alfabetizando, ele vai observar a forma, e aí que é a letra, né? A partir da forma, ele vai associar aquela forma a um som. E isso é um processo não tão automático assim. Vai ficando automático, é interessante mesmo, que nesse momento, as crianças estão, de uma maneira geral, se alfabetizando mais rápido. Mas, a gente aprendeu, né? A gente que trabalhou até com alfabetização, a gente sabe da complexidade do processo. E a gente até brinca. A criança, ela não se alfabetiza só na leitura oral. Ela se alfabetiza na matemática, ela se alfabetiza na leitura do próprio corpo, né? E é muito comum se trabalhar a expressão corporal. Então, toda essa estrutura em que se está, ela se alfabetiza no aspecto espacial, temporal. Então, tudo isso vai acontecendo para quê? Para que ela consiga decodificar. E essas experiências vão sendo arquivadas na sua memória, até que chega o momento em que a leitura passa a ser automática. Mas, até chegar ao automatismo da leitura, tem todo um processo que se desenrola. Isso, meus amigos. A gente vem fixando bem essas ideias para a nossa valorização. Valorização do que nós temos, do que nós temos, do que nós usamos, e também a conservação daquilo. A gente tem aprendido que a exposição demorada, isso é da vida moderna, a telas, né? Muitas vezes até de madrugada, tudo isso, o tempo todo. O quanto isso é prejudicial ao sono. E aí, por quê? Porque eu estou olhando ali, né? Eu estou mandando estímulos. E nesse momento vale avaliar. Será que o tempo todo que eu fico diante de uma TV, qual que é a tela? A tela do computador, do smartphone, tudo isso. Vale a pena? Vale a pena esse tempo que eu gasto? Nas lesões que, às vezes, eu vou ocasionando a minha visão? É para avaliar. Ah, não, mas eu fico trabalhando, e a gente sabe que muita gente trabalha mesmo, né? Com essa colocação da tela. Eu fico trabalhando, tudo bem. Eu tenho que estudar, tudo bem. Eu assisto a aula, tudo bem, né? Eu preciso resolver questões da minha vida, como banco, tudo bem, tudo bem. Agora, e preciso de lazer, tudo bem. Mas será que o meu lazer é selecionado? É qualitativo? Porque, muitas vezes, eu vou danificando um sentido, e esse sentido, que foi elaborado ao longo de tanto tempo, para, por algo que não vai me trazer aquilo que eu estou procurando. É esse o momento, né? A gente sabe de companheiros que, com determinadas atividades, como costura, até atividade manual mesmo, acabam prejudicando, né? Comprometendo a sua visão, comprometendo esse aparelho, né? Esse aparelho visual. Trabalho mesmo, né? Mas a gente vê, todos nós podemos entrar em processos em que não justificam essa perda. É o nível arbítrio mal utilizado. Então, que a gente possa estar atento a esse movimento. E aí ele vem falando da audição. E a audição, alicerçando-se em órgão complexo, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo e pelo ouvido médio, em que o tubo coclear, que é esse tubo, né? Da audição, a dividir-se em três compartimentos, vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregada de transmitir as vibrações sonoras, que atingem o ouvido médio, em estímulos nervosos, a saírem através do nervo auditivo na direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações do tom, intensidade e timbre, estabelecendo em seu próprio favor, vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Então, olha só, os três ouvidos, os três, né, gente? O externo, o médio e o interno. A captação através do ouvido médio, sendo lá levado pelo conduto, quando chega ali, é interpretado pela mente, né? E aí a gente tem a questão do tom, intensidade, timbre, para a partir daí haver a decodificação do que ouvimos. Olha a complexidade do nosso aparelho auditivo. E aí a gente começa a pensar, né? O que eu ando ouvindo? Aqui eu dou ouvidos. Nesse processo nosso, em que se usa o fone de ouvido, muitas vezes, né? Eu tenho que pensar, o que eu ouço? No outro dia mesmo, eu passava pela rua e estava um som muito alto, muito alto, e muito marcante em termos de batida, tudo isso. Eu passei e ouvi, né? E aquilo incomodou um tanto. Agora imagina quem é submetido algumas horas a esse tipo de som. Esse som bem alto, são muitos decibéis que não são recomendados, não são saudáveis, mas muitas vezes a pessoa, buscando até diversão, ela acha que isso é o melhor. E ela, muitas vezes, está muito preocupada em ajustar o seu aparelho de som. mas ela não está respeitando esse sistema que existe no seu próprio corpo, que é muito mais elaborado, muito mais complexo do que aquele que está ali, do que aquela aparelhagem de som. Então, e assim, o que fica gravado, né? Porque muitas vezes, através desse som, é muito excitante, tudo isso, a criatura não consegue dormir, a criatura não consegue parar. Isso vai, vai para a mente e vai desencadeando uma hiperatividade, uma sensação de, de, de perturbação mesmo, de agitação. E isso vai desgastando a saúde. A saúde fica desgastada com tudo isso. Então, vamos começar a observar, né? Em que volume eu ouço? Se às vezes o volume está muito alto, que eu consiga procurar um otorrino, porque muitas vezes eu posso estar necessitando de um aparelho auditivo e hoje, graças a Deus, a ciência, ela já consegue isso. Embora, as pessoas que trabalham com o aparelho, falam assim, olha, não é um ouvido novo, é na verdade um amplificador para que você possa ouvir. E aí, o afono, né, que vem a casa, ou que a gente vai, ela vê direitinho o ajuste do aparelho. É para, na verdade, tom, é intensidade, é timbre, o que que está atrapalhando a interpretação da mensagem sonora que chega. E aí, a gente sempre fala, graças a Deus, a ciência está nos ajudando ao entendimento e a ter uma qualidade de vida cada vez melhor, cada vez mais excelente, sem evolução e sem progresso. Ele, então, continua falando sobre a orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formada de vários aparelhos e implementos. também, o cérebro integral se organiza em lobos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro. Quando a alma, então nasceite, em atividade instintiva, na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta, com capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Então, a gente sabe que os sentidos, eles não pertencem só à espécie humana, eles não pertencem só aos seres mais desenvolvidos. Os sentidos existem para todo mundo, todos nós. E a partir, quanto mais as espécies vão evoluindo, mais os sentidos vão se apurando, mais o equipamento vai se aprimorando, o equipamento de expressão desses sentidos. Mas aí, ele vai colocando na questão da consciência desperta. Essa questão da consciência, ela é fantástica, porque é algo que nós, do reino nominal, temos essa capacidade. E a gente vê até que, em função disso, a expressão material de alguns sentidos, ela vai diminuindo. Enquanto na fase animal, na fase instintiva, eles são ativíssimos, o guia seguro. Mas quando a gente entra nesse aspecto de fase de consciência e de consciência desperta, além além do que é extintivo, a gente já pode usar o raciocínio, sabe por quê? Porque a gente já tem armazenada muita experiência, muita experiência mesmo, que é através que o princípio espiritual, através da sua evolução, traz. Então, a gente já pode usar. E aí, alguém poderia falar assim, ah, mas aí fica mais difícil. Olha só, gente, tudo aquilo que eu não utilizo enferruja, deteriora, estraga. Então, a utilização dos recursos, da aprendizagem que a gente tem, são altamente, desculpa, altamente saudável, para que se mantenha ativa e através do uso da experiência, eu me torno apto a adquirir novas experiências. É esta a meta de ascensão. É isso que nos espera. Bem, amigos, estamos nós aqui pelas ondas fraternas, queridas, da Rádio Rio de Janeiro, no estudo das obras de André Luiz. Nesse momento, estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, que veio de André Luiz, do próprio, que veio através dos médios Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no nono capítulo. Esse nono capítulo nos fala sobre evolução e cérebro. E agora, vamos entrar no último sub-item, que tem como título Microcosmo Prodigioso. E ele vai dizendo para a gente assim, com o tempo, a direção espiritual da vida consegue enfim organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo, regulando e coordenando as funções das vísceras. E aí, a gente começa a saber o que é sistema nervoso autônomo. É conhecido como sistema nervoso vegetativo. É o que regula, independentemente da vontade, as funções orgânicas, tais como a atividade cardíaca, a distribuição do sangue pelo corpo, os processos digestivos, a secreção das glândulas, a dilatação da pupila. É constituído por dois sistemas de atuação antacônica, o simpático e o parassimpático. É só para a gente entender que nenhum de nós controla as batidas do coração, né? Ele está batendo agora. se a gente está assistindo o programa almoçando, a digestão está trabalhando com toda tranquilidade. O sangue está sendo distribuído com toda a tranquilidade também. A secreção das glândulas também. A dilatação da pupila, né? Também. Então, ele é autônomo por isso. Ele não precisa da nossa vontade para funcionar, né? e isso vai mantendo a vida. E observa só, meus queridos, estou pensando aqui, olha só, enquanto o sistema nervoso está trabalhando para a gente, a gente pode aproveitar, né? É a mesma coisa quem tem um ajudante dentro de casa. Então, enquanto o ajudante está fazendo a sua tarefa, sobra tempo para eu me dedicar a outras, não é isso? Então, quase sempre o trabalho braçal. Se tem alguém que faça um trabalho braçal, sobra tempo para eu fazer a outra atividade. Então, é isso que a gente pode pensar, né? Está tudo funcionando, e a gente repete bem isso, está tudo funcionando. A partir daí, como é que eu estou aproveitando o meu tempo? O que é que eu estou fazendo se eu tenho ajudantes tão preciosos, né? E não falham, estão ali fazendo. Dentro da lei de Deus, eu sei que tem gente que pensou assim, ah, mas às vezes falha, olha só, dentro da lei de Deus, dentro do cabimento da lei, as alterações podem acontecer, mas ele é programado para funcionar. Enquanto a vida tem que ser mantida, eles estarão funcionando de forma normal, de forma natural. Então, ele continua, o André Luiz continua a nos falar assim, estruturam-se desse modo, primorosamente, a inervação visceral. A gente já viu um pouquinho acerca dessa questão da inervação, né? Nós já 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 trabalhamos, mas como a vez passa um tempinho, a gente acaba esquecendo, né? O que é inervação? Então, ele vai nos falando que é essa possibilidade que é o desdobramento para a região interna e também os nervinhos vão, os nervinhos, né? É carinhoso. Os nervos também vão trabalhando, né? Nas vísceras. Vamos lá? Inervação é aquela classe, né? De fibras nervosas que conduz o impulso dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central, né? E essa essa referente que é o contrário, a gente viu direitinho, né? A referente é a fibra nervosa que conduz a ordem motora do sistema nervoso central para um órgão responsável pela resposta ao impulso sensorial. É o órgão efetor. Então, é está tudo sendo feito na expressão de André Luz primorosamente estruturado e os centros coordenadores os sistemas simpático e parassimpático, né? A gente viu já a gente viu ainda há pouquinho mesmo essa questão do parassimpático é essa parte do sistema nervoso autônomo. As fibras nervosas parassimpáticas retardam os batimentos cardíacos, contraem a pupila, aumentam as secreções digestivas e aceleram os movimentos peristálticos, que é aqueles músculos interiores dos órgãos oucos, né? Então, simpático e parassimpático, dois ajudantes trabalhando, como ele fala aqui, de modo primoroso. E ele coloca as fibras pré e pós ganglionares de Langley com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Então, eu já estou começando a perceber que o governo espiritual quem é? É o espírito, né? É o espírito. É esse espírito que tem o governo de todo esse sistema. Eu sou o chefe da casa, sou o patrão e a partir daí eu tenho os auxiliares. Como é que vai ser o rendimento da atividade? Como é que eu estou orientando esses auxiliares? Em todos os ângulos do cérebro, fala André Luiz, esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando os desejos e executando-lhes as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desse grupo tectobulbar, e aí a gente vai ver a palavrinha tectobulbar, que se localiza na região superior do bulbo haqueano. Então, desse grupo tectobulbar, das fibras pré-gabionárias, saindo com os pares granianos, tecida com neurônios no mesencefalo, protuperança e bulbo, incluindo os núcleos supraóticos, paraventriculares e a parede anterior do infudíbulo até o grupo sacro, com neurônios localizados na medula sacra, nervos especiais funcionam como estações, e aí a parte muito boa, emissoras e receptoras, manipulando a energia mental projetada ou recolhida pela mente em ação constante, nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos, que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. Então, gente, a gente nem percebe esse domínio que a gente está tendo sobre o nosso próprio corpo, que a gente tem. E aí, se eu não percebo, eu nem, nem, não me dou conta. Eu acabo vivendo de uma forma automática, porque as coisas estão funcionando automaticamente. Mas eu, como espírito, eu tenho o controle da vontade do pensamento desses circuitos reflexos. E aí, ele vem dizendo, encerrando esse capítulo para a gente. No dia encéfalo, e o que é dia encéfalo? Parte do cérebro situada entre o próximo encéfalo, que é a porção anterior do cérebro, e mesencéfalo, que é a porção mediana do cérebro. Então, ele vem dizendo, no dia encéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, parte das mais primitivas do sistema nervoso central, o centro coronário, a gente já viu isso, por fulcro luminoso, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex, e em todos os mecanismos do mundo cerebral. e dessa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então, gente, ele aqui vem trazendo, olha o subtítulo que ele está, microcosmo prodigioso. O cosmo é alguma coisa que nos emociona quando a gente vê os filmes sobre o universo, sobre planetas, a grandeza que é, a própria visão do planeta Terra nos emociona muito. Mas ele vai dizendo aqui que o nosso corpo esse nosso sistema nervoso, ele é um microcosmo prodigioso. Então, nós temos o universo em nós. Nós temos o universo em nós. E é prodigioso mesmo, porque tudo acontece, tudo que acontece no grande, acontece no pequeno, é a lei. É essa lei de Deus regulando todos os seres e todas as coisas, essa lei imutável. Então, dentro dessa imutabilidade, e aí tem a lei da liberdade, tem o meu livre-arbítrio, eu posso começar a me movimentar melhor, porque o objetivo da lei é que eu seja feliz. Meditemos, amigos, nessa expressão e agradeçamos, enviamos o nosso carinho ao médium Valdo Vieira, já na parte espiritual, pois foi ele que recebeu esse capítulo em Uberaba no dia doze de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito. Que a gente possa encerrar o nosso programa vibrando em muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz E aí A Rádio Rio de Janeiro